Olá, crianças! Hoje a nossa aula é Ciências. Eu sou a professora Ana Paula e juntos vamos aprender sobre as características dos ambientes da Terra. Antes de começar a nossa aula, inscreva-se no canal, deixe um like e ative o sininho. 2. Existe uma grande variedade de ambientes no planeta Terra. Cada um desses ambientes tem características próprias, que variam de acordo com alguns fatores, como, por exemplo, a quantidade de luz e calor que recebem do Sol. Os raios do Sol atingem a superfície da Terra de maneiras diferentes. Isso ocorre principalmente em razão ao formato esférico. Na região próxima à linha do Equador, os raios solares são mais intensos, por isso essa região é quente. À medida que nos afastamos da linha do Equador, a intensidade dos raios solares vai diminuindo. Por esse motivo, a região dos polos é fria. E a região que fica entre esses dois extremos apresenta temperaturas intermediárias. É uma região temperada. E agora nós vamos conhecer essas regiões. Primeiro ambiente que nós vamos conhecer é as florestas, que se desenvolvem em locais onde há bastante água. Em regiões mais frias, encontramos as florestas temperadas. A vegetação dessas florestas normalmente é formada por pinheiros. E lá encontramos alguns animais, como as corujas, os lobos, as raposas, os veados e os esquilos. Em regiões quentes, como aquelas próximas à linha do Equador, podemos encontrar as florestas tropicais. A floresta Amazônia é a floresta tropical maior do mundo. Ela abriga inúmeras espécies de seres vivos. Esses ambientes concentram mais da metade dos animais e das plantas do planeta. Alguns animais que encontramos é o tucano, a arara, a onça pintada e o bicho preguiça. Agora vamos conhecer outro ambiente, os campos. Eles apresentam uma vegetação rasteira com muitas espécies de gramíneas. Neles, os invernos são bem frios e os verões bem quentes. No Brasil, um exemplo de campo é o pampa. Esse aí é o quero-quero, um dos animais que vive nesse ambiente. As savanas são ambientes encontrados em regiões quentes. Apresenta dois períodos no ano, um chuvoso e o outro seco. Sua vegetação inclui arbustos e árvores retorcidas. No Brasil, esse tipo de ambiente é chamado de cerrado. Na savana africana, há muitos animais como leões, girafas e elefantes. Você reconhece essa pedra aí? Vamos olhar mais de perto. É a pedra que foi filmada o filme O Rei Leão. Ele foi inspirado na savana do Quênia. Vamos conhecer agora a tundra. É encontrado na região do Polo Norte e no Alto de Montanha, localizado em regiões frias do planeta. Lá chove pouco e faz muito frio. Os animais que vivem na tundra, como os ursos polares e as raposas do Ártico, apresentam pelos e uma pequena camada de gordura sobre a pele, que ajudam a manter o calor do corpo. Agora vamos conhecer o deserto. Existem muitos desertos no nosso planeta Terra. Em alguns deles, como o deserto do Saara, as chuvas são escassas e as temperaturas são muito altas durante o dia e muitas baixas durante a noite. Como há pouca disponibilidade de água, os animais e as plantas que vivem nas regiões desérticas apresentam adaptações que lhes possibilitam sobreviver nesses locais. Beijos e até a próxima aula! Tchau! Tchau! Tchau!